Bom, olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Robinson de MyNard, já deixa aquele like no vídeo E hoje, gente, eu vou explicar que o pessoal tá com algum probleminha pra receber os drops na Twitch Então, você que aí assistiu as lives do Loki Prime e não recebeu até agora, eu tenho uma boa solução pra você Eu tinha umas coisas que você não acredita, rapaz, há quanto tempo, olha só Eu recebi uma forma Umbra, mas calma, você vai entender porque, tá vendo aqui? Eu recebi a estátua, Nugli, da Gara, Bastlok, o Loki Prime, que tá tão esperado, tá vendo? E também aqui um glifo, tá vendo? Olha lá, a arte de bala de Parvus, tá vendo? Onde eu recebi isso aqui, gente? É o seguinte, eu vou mostrar aqui no monitor 2 Porque é o que tá acontecendo com as pessoas, tá gente? Eu vou entrar na minha conta da Twitch Deixa eu mostrar no monitor 2 aqui, tá vendo? Eu tô aqui na Twitch, certo? O que vai acontecer? Vai ter aqui em cima um botãozinho aqui, ó, nosso personagem, ó Você vai clicar aqui, ó, vai aparecer isso aqui, ó, tá vendo? Ó, drops, beleza? Você vai clicar aqui em drops, tá bom? Ó, cliquei aqui em drops, certo? Ó, olha o que tem aqui, gente, ó, tá vendo aqui embaixo? Olha só, olha só há quanto tempo essa forma Umbra tava pra eu resgatar e eu não tinha resgatado, tá vendo? Cinco meses atrás, cinco meses, olha só, eu vou até mostrar aqui de novo pra vocês, ó, pra vocês verem que não é piada isso, ó E eu não tinha, eu não sabia, imagina, ó, vem aqui, ó, tá vendo? Olha só, olha lá, dia 21 do sete, tá vendo? Olha lá, que eu resgatei, tá vendo? Olha lá, tá vendo? 21 do sete, tá, que foi ontem, beleza? Quer ver? Vamos sair de novo aqui, ó, que que você vai ter que fazer, gente, ó Deixa eu só pôr aqui de volta no monitor 2, tá? Então você vai vir aqui em cima, tá vendo? O que aconteceu? Eu tava vendo assim, ó, tava assim, ó, o Warframe, né, tá vendo assim, ó, resgatado, tá? Tá obtido, tá, tá, mas não tava resgatando O que eu fiz, gente, ó, você vai ir na sua conta aqui do Warframe, certo? Lá no Warframe, vai ter aqui em cima, vai ter gerenciamento de conta, tá vendo aqui, ó, gerenciamento de conta Você clica aqui, você vai cair aqui, ó, tá? Na página, vai ter assim, desvincular conta Você clica, desvincular conta, certo? Depois você clica de novo em vincular conta, aí você volta ali pro seu, pro seu... Praticamente vai vir automático, tá? Você olha aqui, tá tudo, você clicou bonitinho E aí você vai receber a mensagem em qual receber, tá? Foi a maneira que eu consegui receber, tá, gente, olha só A Forma Umbra tava há 5 meses, ela tava lá Que eu assisti, acho que foi uma live da... Acho que foi da própria Warframe, né? Assisti, e eu achei estranho, falei, rapaz, tava faltando alguma forma a ombra Mas eu deixei quieto, entendeu? Agora que eu desvinculei e vinculei, eu recebi aqui, ó Pode ver aqui, ó, tá? Deixa eu voltar ali pro... Sem monitor, tá? Voltei aqui, olha lá, tá? Recebi de volta aqui, ó, tá? E tá aqui o nosso Loki Deixa eu aproveitar aqui, vamos ver o que o Loki pra mim veio O pessoal falou que ele já veio com algumas coisinhas, tá? Então o que é interessante aqui, ó Deixa eu só mostrar aí, eu nem mexi nele, tá, gente? Nem vi que que era lá Eu vou vir aqui, ó, vou equipar Vou colocar Loki aqui, ó, tá? Você já vai ganhar ele, ó, tá vendo, ó Vou equipar aqui pra vocês verem, ó Tá? Tá natural, natureba Como que ele vem, ó? Ele já vai vir, gente, ó Vamos ver se vai vir com o reator O operador É só tirar dúvida aqui Ações Olha lá, ações, ó Ele já veio com o reator instalado, tá? E já... Olha só, rapaz Você não vai precisar nem colocar forma nele Porque ele já tá com o catalisador Já tem uma, duas, três, quatro polaridades Rapaz O bicho já veio Beleza, gente Espero que tenham gostado aí do vídeo É pra ajudar o pessoal Não é nem pra dar views É só pra ajudar a galera aí Que só tá com muita dúvida na live, né? Mas como que eu faço pra resgatar? E aí tá bonitão, rapaz, né? Ele já vem com uns detalhezinhos interessantes, ó Beleza? Pra ajudar o pessoal aí a resgatar o seu lock prime, tá? Lembrando Só é possível resgatar o lock prime Quem assistiu as lives, tá? E clicou no botãozinho do drop, tá? Não esquece, ó Vou até mostrar aqui de novo, ó Que as pessoas às vezes não esquecem, ó Você tem que vir aqui, tá? Acontece uma live aqui, ó Você vai ter que clicar nos botãozinho do drop Que eu peço aqui, tá? Não esquece Beleza? Aproveitando que você tá aqui, gente, tá? Eu tô aqui no meu canal, tá? Aqui, ó Tô fazendo live de segunda a sexta Das dez da manhã às cinco da tarde E obrigado, pessoal, que tá dando like aqui Conseguimos cinco mil seguidores em apenas dez dias Beleza, tá? Tá dando apoio Fala, gente, então Segunda-feira das dez até as duas Eu tô aí fazendo live na Twitch E se você tiver o Twitch Prime, ó Quiser me agradar com um sub E vai ser grátis pra você É só clicar no botãozinho ali Você será muito bem-vindo Fala, gente, então Se você tem gostado do vídeo Até mais E boa sorte aí Quem conseguiu o Lock Prime, parabéns Falou? Até mais Deixe o like e tchau 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 Tchau